E estamos de volta com o segundo bloco do Personalidades, hoje recebo o pastor Marco Jovan e também missionária Darmina. Estamos falando acerca da sua vivência cristã e também falaremos agora sobre o pré-centenário, um evento que ocorrerá em Marabá. Mas se você chegou agora perder o primeiro bloco, eu quero lembrá-lo que no nosso perfil do YouTube você tem acesso a todo o nosso programa com muito conteúdo para você, então vale muito a pena conferir também e aproveitar também, já se inscreva em nosso canal. Agora, iremos falar um pouco mais sobre esse evento e principalmente sobre a historicidade da Assembleia de Deus Missão em Marabá. Pastor Marcos, como é para o senhor estar à frente e há tantos anos dentro de um ministério que tem essa coerência e principalmente tem muito a agregar na vida cristã de tantas pessoas? É, assim, para nós é gratificante fazer parte dessa história da Assembleia de Deus. E quando nós olhamos, nós vamos, em 5 de março agora, nós vamos fazer 99 anos de Marabá. No Brasil, a Assembleia de Deus, ela já está presente desde o ano de 1911. Quando nós passamos a analisar esse histórico de crescimento dessa obra e observamos que tudo foi construído por Deus. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Winger, que eram suecos, mas que estavam nos Estados Unidos participando de seminários da Igreja Batista, eles receberam a profecia de que viriam para o Pará para desenvolver essa obra missionária. Foi profetizado um pastor, um irmão, não me recordo agora, chamado Adolfo Wildon, alguma coisa assim, profetizou para eles. Eles não tinham a menor noção de onde era o Pará. E profetizou que eles viriam para essa obra missionária e que trabalhariam para o Senhor aqui nesta terra. E eles foram para o mapa procurar onde é o Pará. Não conheciam a língua, não conheciam a região, não conheciam a menor noção. Certos dessa profecia, eles passaram a desenvolver, assim, a já se organizar para isso. Eles arrecadaram a época, eu fui estudando a história da Assembleia de Deus, na época eles conseguiram juntar um total de 90 dólares para que essa viagem acontecesse. Só que nesse intervalo de Chicago para Nova York, eles conheceram alguém de um jornal evangélico e sentiram no coração doar aquela oferta para o jornal. Ou seja, tudo que eles tinham para a viagem, e eles disponibilizaram. E aí passaram a se olhar. E agora? Nesse intervalo apareceram doadores que ofertaram. Inclusive, um empresário que era evangélico, que reencontrou, os reencontrou em Nova York, disse que nos dias anteriores Deus já tinha orientado, já tinha dado para ele um compromisso dele, patrocinar o missionário Daniel Berg ou o Gunar Ving, o Gunar Ving, na verdade. E que ele deveria mandar uma carta encaminhando 90 dólares para eles. Entende? Assim, a agir de Deus. Você vivia da fé, né? Só que ele não prestou nem encaminhar a oferta. Na rua, transitando na rua, ele viu e falou para eles, olha, Deus tinha me dado uma missão de mandar uma carta para te entregar porque vocês precisariam de 90 dólares. Foram os 90 dólares que foram doados para o jornal, que era o dia da passagem de pegar o navio para Belém. E com esse dinheiro e algumas outras ofertas, eles se direcionaram para Belém. Salvo engano, foram 14 dias de viagem de navio. E já nesse translado de navio, no próprio navio encontrar alguém que queria tirar a sua própria vida. E lá eles tiveram a portada de rapo, já começaram a evangelizar, a pregar. E essa pessoa aceitou Jesus, abriu mão dessa tentativa de tirar a sua própria vida. Chegando em Belém, eles desceram em Belém sem saber exatamente para onde ir. Sentaram num banco lá na Praça da República. O que restava, parece que eram 16 contos de réis e eles não tinham mais nada. Descobriram que tinha um hotel que custava 16 contos de réis. Ao se hospedar no hotel, acharam um jornal que tinha o nome de um pastor metodista que era diretor do jornal. Disse, olha, a solução aqui é procurar esse pastor. E esse pastor o direcionou para um pastor batista e eles foram desenvolvendo a obra. Isso em 1910. Em 1911, pela questão, por eles trabalharem sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo, houve uma certa divergência. E eles passaram a fazer essa obra missionária na casa da irmã Selena de Albuquerque, que foi a primeira irmã a ser batizada com o Espírito Santo no Pará. E a partir disso foi criada a Assembleia de Deus Missão, então no ano de 1911. Em Marabá, ela se deu no ano de 1925, dia 5 de março. O pastor Luiz de França Moreira, que foi o primeiro pastor e veio a fazer essa obra missionária, a desenvolver o campo. E a partir daí, outros tantos pastores já vieram sucedendo, até chegar ao nosso pastor presidente atual, que é o pastor Salles Batista, que está aqui em Marabá fazendo essa obra grandiosa, com algo que nós temos a alegria, a satisfação de poder apoiar, aprender com ele também. Acho que a Dármina falou que se reporta a missionária Raquel como mãe. E eu tenho ao pastor como um pastor, na verdade, pelas orientações, pelo cuidado, pela maneira como ele trata, não somente a mim, mas todos os pastores da denominação. E até dos campos em torno, porque ele é pastor supervisor também. E essa obra que hoje, esse ano, com a permissão do Senhor faz 99 anos, nesse trajeto, muitas pessoas já foram curadas, muitas pessoas que já em algum momento pensaram em tirar suas próprias vidas, quando encontraram com Jesus, desistiram e conheceram essa verdade que é Cristo. Famílias reestruturadas. Então, é uma obra que, num intervalo de 99 anos em Marabá, já trouxe muitos benefícios. Além da obra social também, que é muito grande também. Então, é uma alegria, uma honra poder participar e ver que não são só os anos, tem obra feita também. Com certeza. E algo que é lindo, né, em acompanhar e conhecer um pouco mais sobre a história da Assembleia de Deus Missão, é o quanto que a obediência, né, a palavra, ao direcionamento que o Senhor traz, ainda que por muitas vezes nos confronte, muitas vezes chega assim, imagina, a pessoa ouvir o Senhor trazer, que é para o Pará que tem que ir, sem nem conhecer Pará. Já pensou. E saber que anos depois, né, essa obediência trouxe um ministério que alcança tantas almas, né, a gente vê assim, com coerência e principalmente com uma profundidade em todas as camadas, eu me refiro, que não é só o peso de 99 anos, como o pastor muito bem mencionou, né. São as obras que são estabelecidas e que alcançam em todas as áreas, principalmente no campo social também, né. A igreja cumpre um papel fundamental, porque a família é a base de qualquer, é a base da sociedade. E a gente sabe muito bem que uma família alicerçada no Senhor, tendo fundamentos cristãos, ela tem total coerência e uma divergência com o mundo, né. Então a gente realmente consegue estabelecer uma sociedade muito mais eficiente, muito mais saudável, à margem do que é o verdadeiro cristianismo. Então é realmente uma obra, mas o que mais chama a atenção é o poder da obediência, né, o quanto que os frutos da obediência são frutos que prosperam a longo prazo. Isso a gente fala muito, né, na igreja sobre essa questão da obediência, porque hoje em dia, principalmente assim, os jovens, eles têm um pouquinho de dificuldade, né, de assimilar essa palavra obediência, né, que nem sempre a gente faz aquilo que a gente tem vontade, que tá na nossa cabeça como certo, né, e Deus ele vai te direcionando. se você estiver atento, né, se você estiver atento a ouvir realmente a voz de Deus, né, porque tem muito isso, né, às vezes assim, as pessoas escutam uma coisa, é da própria mente ou é realmente de Deus, né, então você tem que sempre estar ali alicerçado na palavra e ouvindo realmente de fato se aquela orientação é realmente divina, né, então esse cuidado a gente precisa ter. E é maravilhoso a gente ver, o Marcos sempre tem falado isso, né, quantas almas, quantas vidas, quantas pessoas foram restauradas, quantas famílias desestruturadas foram restauradas, né, e a gente vê aí pelos quatro cantos da cidade falando da nossa realidade Marabá, né, quantas famílias, nossa eu conheço assim, se a gente fosse aqui falar, né, de exemplos de famílias aí que a gente ia passar aqui horas falando de testemunhas de vida, a nossa própria vida, né, assim, quando eu olho assim, às vezes tem pessoas que falam assim, ah, eu não gosto de falar, não é bom falar do passado, não, eu quero, eu quero lembrar sim do que eu fui um dia, entendeu, pra mim ser mais grata ainda pelo que Deus tem feito na minha vida, né, esse olhar de gratidão, isso precisa estar vivo a todo instante nas nossas vidas, né, eu faço até o livro Gratidão Deveria Ser Crime, né, assim, realmente, né, principalmente quando a gente fala assim a respeito de Deus, né, porque as pessoas hoje em dia questionam muito, né, assim, por que que Deus deixa tal coisa acontecer, por que isso, por que aquilo, né, assim, sendo que somos nós mesmo que às vezes provocamos, né, algo relacionado ali, né, nas nossas vidas, e a gratidão em tudo que Deus já fez por você, meu filho. Exatamente. Tudo que Deus tem feito por você, tá respirando por que mesmo, né, assim, não é pela misericórdia infinita de Deus, então é a todo instante a gente precisa estar se relembrando, sim, de onde Deus nos tirou, de onde Ele nos resgatou e de onde Ele tem nos colocado. E é uma fala extremamente necessária e importante e nos traz muito o que a palavra traz, né, a importância, trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Sim, Deus. O que esperança maior lembrar de tudo que o Senhor já fez até aqui? Que isso, eu falo assim, eu não tenho mais nem coragem de pedir nada pra Deus, sabe, assim, às vezes assim, eu me sinto constrangida, né, de pedir algo a mais a Deus, Ele já tem me dado tanto, já tem feito muito mais do que eu merecia, do que eu mereço, né, então assim, eu louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus por Ele ter nos dado. Essa permissão de estar no ministério. Então assim, louvo a Deus pelos amigos, louvo a Deus por tudo, né, por cada detalhe assim que Ele tem feito. E olha, falando, né, desse mover de gratidão, de reconhecer o que o Senhor faz por nós, temos aqui, ora, um evento, o pré-centenário, que nada mais é do que a celebração dessa gratidão externada ao Senhor por todos os feitos, né, por 99 anos de obras sendo estabelecidas. Como será esse evento? Uma grande festa, né, assim, como a gente já tem falado aqui, por tudo que Deus já tem feito na vida de tantas pessoas, aí vai consolidando, né, ali nessa grande festa que é o pré-centenário, né, ano que vem são 100, né, então assim, hoje é dia 4 de março, né, que vai ser a festa, né, vamos dizer assim, do pré-centenário, nós vamos estar ali, né, na Folha 33 reunidos, né, inclusive, assim, boa parte das pessoas vão estar a caráter, né, vestida, as mulheres nessas blusinhas assim tão lindas, homens, né, com o seu uniforme estão ali. Nós vamos estar reunidos nessa grande festa, onde vai estar o quarteto de Leade, né, vai estar louvando ao Senhor e o pregador Antônio Masso vai estar trazendo a palavra, né, ali e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará naquele lugar. Muitas vidas também irão ser restauradas ali naquele lugar, né. É, lembrar que não é uma festa só para, só para os membros da Assembleia de Deus, dizer, para a cidade toda de Marabá, afinal de contas, a obra, ela se estabeleceu em Marabá de uma maneira grandiosa e a abençoar Marabá, né, então toda a comunidade, todas as famílias estão convidadas a estar conosco no dia 4 de março, né, a partir das 19 horas, o Quarteiro de Gileade, que é um quarteto nacional, conhecido nacionalmente ou até internacionalmente, o pastor Antônio Masso também, que é um pregador também de, é, um grande potencial de esplanar, de expor a palavra de Deus e além disso também, assim, nós cremos, como a Darma já falou, que é um evento para celebrar o que Deus tem feito. Nisto, nós não temos dúvida que pessoas serão curadas, pessoas retornarão para a casa do Pai, outras aceitarão a Jesus como seu Salvador. É, uma obra que marcará esses 99 anos, certamente de forma grandiosa. E a gente convoca, na verdade, né, assim, a todos vocês a estarem ali conosco, né, participando desse grande evento, é, faça parte desse projeto, né, você sendo da Assembleia ou não, você também pode fazer parte desse projeto. É, não tem, não tem um bairro aqui em Marabá que não tenha um templo da Assembleia de Deus Missão. É verdade, gente. São, salvo engano, 134 templos, não tem um bairro, as principais ruas estão aí, o pastor Salles é um visionário, é, o templo da, ao qual nós nos referimos, que vai ser a festa, fica, assim, visível, é de conhecimento de todos aqui em Marabá, na transamazônica, na rodovia, é, aquele templo, é, grandioso, e que foi fruto também de uma visão do pastor Salles também, ter enxergado um terreno, um possível local para o templo e Deus vem abençoando, que é aquela construção. Então, é, toda a cidade, todos os bairros, os parentes, amigos também, de cidades, circunvizinhos, estão convidados também a participar deste grandioso culto também. Eu fico, assim, impressionada, cada canto você vê, né, o azulzinho, até minha própria neta, ela já sabe, ela tem dois aninhos e ela fala, igreja, quando ela vê uma coisa assim, azul, ela, igreja, já fala, já. São muitos tempos, e olha, por falar nesse convite, nós iremos acompanhar agora, né, um VT acompanhando e também externando esse convite a você, confira. Dia 4 de março, segunda-feira, participe das comemorações do pré-centenário da Assembleia de Deus Missão em Marabá. São 99 anos de muita pregação e louvor a Deus. Estará louvando a Deus o quarteto Gileade. E pregando a poderosa palavra de Deus, pastor Antônio Márcio. Mas a identidade de um santo, ele não se compara com o mundo para se achar. A identidade de um santo, ele não tem necessidade de ser aceito pelo mundo porque ele é do céu. A identidade de um santo não tem nada a ver com quem vai lhe aprovar, porque o mundo não pode nos aprovar, porque nós estamos nessa terra de passagem. A identidade de um santo, ele não tem nada a ver com quem vai lhe aprovar, porque nós estamos nessa terra de passagem. Fre-centenário da Assembleia de Deus Missão. Participe! E pra mim, eu sei Convite a você que é membro Lembre-se que esse convite tem que ser externado Como o pastor muito bem colocou Convide familiares, convide amigos A também estarem nessa grande celebração Afinal de contas estamos falando do pré-centenário E como você acompanhou Teremos um ótimo momento de louvor a Deus Em gratidão por todos os feitos até aqui E também teremos uma grande ministração Como a Dármina muito bem colocou Temos a certeza de que Deus irá operar grandes coisas neste lugar E aqui fica o nosso convite, não é isso pastor? Exatamente, reforçando o convite Dia 4 de março, a partir das 19 horas No templo, no centro de eventos da Assembleia de Deus Missão em Marabá Que fica ali na rodovia Transamazônica Nós aguardamos por você, seus colegas de trabalho Colegas de escola, conhecidos, vizinhos, familiares Convide, participe e convide mais pessoas Para estar conosco neste dia Certamente participaremos de um grande culto E bênçãos grandiosas nós receberemos neste dia Então venha você também fazer parte desse projeto do pré-centenário É isso, olha, muito obrigada por terem aceitado o convite Estarem aqui conosco, trazendo a historicidade da Assembleia de Deus Missão Muito também o quanto que agrega conhecer um pouco mais a história de vocês Como conheceram, como se envolveram na obra do Senhor Certamente contribuiu e edificou a fé de muitos que nos acompanham também Muito obrigada, viu? Acho que agradecemos E olha, a você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia Eu te espero no próximo sábado, no mesmo horário Tchau, tchau Tchau, tchau